Salve, aqui é a Day. Como se diz a expressão eu também não em francês? Moi non plus. 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 Essa expressão de hoje, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, marcando eles aqui nos comentários. Um grande abraço, eu te vejo no próximo vídeo. Un gros bisou, à bientôt! Tchau!